Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, flor do dia, você não quer o que? Você não quer bom dia? Estou comendo minha bolachinha, já bati meu mamazinho, né filha? Não é? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram, a Lulu não quis papo, ela está bem séria, estava assistindo televisão, hoje o papai dela voltou a trabalhar e ela está sentindo a falta dele, ela falou que estava com saudade, pegou uma madeira que ia mamar no colo dele e a criança sente, né? Eu também que não sou criança, sinto, né? Porque a gente acostuma, eu fiquei duas semanas com ele dentro de casa, aí agora voltou ao normal, a gente acostumou com ele dentro de casa, né? Mas então é isso, hoje eu vou filmar meu dia inteiro, não vou fazer nada em especial, só vou filmar mesmo porque vocês gostam de passar o dia com a gente e eu adoro mostrar o nosso dia. E agora já são 10h e pouquinho da manhã, já lá, daqui a pouquinho já tem que começar a fazer almoço, porque meu marido chega 11h45 pra almoçar, aí já tem tal almoço pronto, por conta que meio dia e pouquinho ele já volta a trabalhar, meio dia e 40h, ele já está abençando a trabalhar. E ele trabalha, ele vai longe, né? Ele vem e volta de bicicleta. Mas então é isso, se você está chegando agora de convite, se inscrever aqui no canal pra fazer parte dessa família que está crescendo cada dia mais e vai crescer muito, em nome de Jesus Cristo. E já deixa o seu gostei também, que é muito importante. Já ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e vamos lá pra mais um dia com a gente. Eita, como é que você entrou aí, Lona? Eu acho que não é assim que usa esse carrinho, não, né? Eu ajudo. Eu ajudo? Mas não é assim que usa, não, né? Não é mesmo? Vai, levanta, força. Isso, pronto. Porque não é assim, né? Ele é de empurrar, ele é um negocinho pra comer, né? Na verdade. É assim que usa ele? Tira o que? O que é? Tira. Tira. Tira o que? Tira. O que é? Mas eu não vou tentar aqui, não. Não? Cadê? 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 Ah, você vai tentar de novo. Ah, tá. Tá entendido, então. Vamos aí fazer papá pro seu pai. Cadê? 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 Ah, entendi. Cadê? Cadê? Entendi tudo, Lona. Tem hora que você fala as coisas que mamãe não entende muito bem. Meus amores, esse é meu almoço de hoje. Milho refogado, que eu amo. Ah, mas eu amo tanto. Se puder, eu comia tudo o que eu fazia, tudo no dia. Um pouquinho de arroz, caldinho de feijão, que eu não gosto de feijão mesmo, e bistequinha de porco. Eu vou comer e ir tratando da Baby Luna, por isso que eu tô de colher. O que você tá fazendo? Nada. Nada? Olha o jeito que ela fez o pai dela. Nada, filha? Olha esse cacho. Dá uma olhada nesse cacho aqui. Eu tô apaixonada. Você tá muito linda. Vou ajeitar uma princesa. Com o cabelo tudo caceado. Olha o papel e vim deitar em cima do meu papai. Olha isso. Olha a folga que o nenê tá. Olha a folga. Conta pra isso. Fica quieta. Ah, pra ficar quieta. Por quê? Pra ficar quieta. Fala, uai. Fala boa tarde. Fala boa tarde. Olha o meu cachinho. Isso aqui não é de pôr na boca. Isso aí, cacaca. Ah, não. Ah, ela adora subir nas coisas. Olha isso, subir em cima da caixa. Brincando. Eu tava brincando com a minha mamãe. É o pato. É o pato. E o que que é isso aqui? Pacá. Pacá? E o que que é isso aqui? A Barbie. A Barbie. E o que que é isso aqui? A Barbie. E o que que é isso aqui? Isso aqui? A cara. Você é muito brava. Olha isso. A gada. Eu não sei nadar, mamãe. Dá o patinho. Mamãe, eu quero o patinho pra brincar com ele. Vamos brincar? Vai brincar? Vai brincar, vilha. Que bocena? Mamãe, eu quero a bola. Vamos brincar também com ela? A bola. Quer a bola? Olha lá a bola, olha lá. Mamãe, eu quero a bola. Cadê a bola, mamãe? Aqui. Ai, que picado. Mamãe, eu quero pra cá. Cadê o pra cá? Aqui. Aqui. Tá aí, mamãe, que linda. Tô feliz, Jacola. Tô feliz. Aham. Ai, tô feliz, Jacola Picado. Mamãe, eu te amo. Ai, que amulho. Tá todo mundo tomando banho? Ai, que linda. Tô feliz, Jacola Picado. Bate, então. Vai, bate, vai. Deixa a mamãe bater aqui, então, vai. Canta pra mãe ver. Mamãe bate, você canta. Não, mas você tem que cantar. Canta. Canta. Você vai brincar, Luana? Lembra da tinta dela? Então, ela achou, ela quer brincar agora. Deixa ela brincar um pouquinho. Né, filha? Titias, e como estamos? E titios também, né, filha? Olha isso, gente. É pra passar no caderno, na folha que tava aqui, filha. E como é a felicidade. Né? Que gostosura. Olha a perna dela. Dê a folha pra ela, pra quê? Tinha até sem roupa, que ia até melhor. Que cor que é essa ideia aí? Quero aqui. Aqui, pra mãe? Hum. Não acredito, você passa até no teu olho. Eu não aguento. Ela adora brincadeira de tinta. Jesus. Tá feliz? Tá feliz? Deixa eu te ver, filha. Olha o que que ela fez aqui. Pra limpar. Só um dos... Aqui também. Parede aqui fora. Olha isso. Depois só Deus pra ajudar a limpar. Lona, vem aqui pra eu te ver. Olha o corpo dela. Olha, eu faço muita arte. Olha, mas é bom. É bom brincar com tinta. Tá feliz, meu amor. Tá feliz? Ai, que gostosa. Meus amores. Depois daquilo. Eu tô dando um barulho estranho porque... Eu tô dentro do banheiro. Depois daqui, ó. Eu tive que dar banho na Luna, né? Porque ela pintou tudo, ó. Vem desde a minha casa. Tá pintando tudo aqui. A água da banheira tá azul. E ela não deixa eu sair do banheiro. Eu já tô aqui mais de meia hora sentada no vaso. Tô sentada aqui no vaso. Eu saio daqui, ela brinca comigo. Ela fica ficando olhando pra ela brincar. Sério, ó. Tá fazendo muito arte. Você tá feliz? Sim. Tá toda feliz que você brincou. Mas aqui, a situação. Eu tô com fome, Luna. O quê? Eu tô com fome. O quê? Você quer copar? Eu quero. Faz. É pra eu fazer? O que você fizesse? Eu? É. Faz. Faz. Vamos lá fazer papá? Sim. Vamos? Sim. Então fala pra titia. Você vai fazer papá com a mamãe. Eu vou. Eu não vou fazer papá com a mamãe. Fala, a banheira tá toda azul. Olha a água dela. Não vou erguer mais pra cima. Porque senão vai aparecer lá. Obrigada. Olha isso. Meus amores, a Lulu acabou de acordar. Já são sete horas. Ela acordou. Ela foi dormir. Era cinco horas. Aí agora eu tô numa manguinha pra ela comer. Né, filha? Olha, eu gosto de manga. Que gostoso. Tá gostoso? Mais tarde eu dou uma janta pra ela. Que eu acho que hoje ela vai dormir umas, sei lá, umas meia noite, uma hora da manhã. Né, filha? Ela tá muito quente. Por isso que eu dormi mal. Meus amores, eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar essa segunda com a gente. A Lulu tá ali. Tá se distraindo um pouco porque ela dormiu. Era cinco horas e acordou. Era sete. Sete e pouco. Quase oito horas. E ela tá sem sono nenhum. Ela tá muito brincalhona. Já brincou, já pulou com o pai dela. Agora tá ali um pouquinho. Mas já eu pego ela e já vou fazer ela dormir. Mas então é isso. Se você gostou, deixa o gostei. O gostei é muito importante, gente. O like aqui é muito importante mesmo. Pra divulgação do canal. Pra eu saber que vocês gostam dos conteúdos que eu posto. Se inscreva no canal se você tá chegando agora. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Já ative o sininho também das notificações. Mas então é isso. Um super beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Luna. Tchau, gente. Tchau, gente.